Olha, tem que ler isso aqui Quem que eu tenho que seguir? O velho Não, o velho Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Eu não sei Eu tirei o teu quarto errado Eu não sei E a Manu dança muito bem E a Manu dança muito bem E a Manu dança muito bem E a Manu dança muito bem